Eu, Constance Reed, te aceito. Clifford Chatterley. É um prazer vê-la, Sra. Chatterley. Eu também não faço parte desse mundo. A vida é... o que fazemos dela. Sra. Chatterley. Desculpe, eu não queria incomodar. Gostaria de entrar? É um jantar organizado pelo Lord Wither. Connie não está bem. Está exausta. Quem você acha que toma conta dela enquanto ela toma conta de você? Acho que eu não tinha notado o quão sozinha eu estava até agora. O que é que andou fazendo por aí? Que você compreende o quanto isso pode dar errado. Imagine o quão humilhado seu marido iria se sentir. A senhora com o guarda-caça? Tem medo? Mas é claro que eu tenho. Carinhoso. Eu não disse que você é gentil. Já estou farta de cabaneiros. Eu, Connie. Eu, Oliver. Aceito você, Oliver. Confundindo o sexo com o amor. Não é nada parecido. Sim, é sim. Suave por? Eu dei a você tudo. Não é o bastante. E no êxtase. É incrível, não é? Como alguém pode causar isso em nós? Deixe-me ser uma mulher.